Frases atribuídas ao mestre Masaharu Taniguchi, fundador da filosofia japonesa Seichi Onoye. Não se pode colher nada antes que amadureça. A fruta colhida verde é azeda ou amarga e não faz bem à saúde. Mesmo em meio a uma grande luz, pode existir alguma sombra. Até o sol tem manchas. Acalente sonhos. Seu futuro está em suas mãos. Cada experiência é um degrau para o progresso da alma. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma e verá surgir o próximo degrau de evolução. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quiser fazer o outro feliz, case. Quem vive proferindo palavras negativas, acaba atraindo coisas e fatos que ele teme. O ato de enaltecer os outros resulta no enaltecimento de si próprio. Quando alguém tenta realizar algo antes do momento propício, com certeza provoca uma situação incômoda e acaba prejudicando a si próprio ou a outras pessoas. Veja somente o lado positivo das pessoas. Quem vê apenas o lado negativo dos outros, cria um inferno para si próprio. Todas as pessoas têm o lado positivo e o negativo, possuem qualidades e defeitos. E quando reparamos nos defeitos, esses parecem manifestar-se de modo mais acentuado. Possuímos dentro de nós tudo o que se identifica com o mundo estelar. A fé não vivificada na vida cotidiana equivale à reza vazia. Você já é maravilhoso. Ser maravilhoso não é ter fama e boa posição, nem ter alto ganho. É viver sempre com alegria, manifestando toda a força que você possui. Quanto mais cedo você compreender que ninguém, além de você próprio, pode lhe oferecer o que deseja mais depressa, a sua vida irá melhorar. Mesmo que você mude de lugar, se não mudar a atitude mental, não conseguirá substituir os aborrecimentos por satisfações. As pessoas à sua volta são espelhos que refletem seus pensamentos. Se mantivermos a mente voltada somente para o lado positivo, as ondas de nossa mente serão sintonizadas, de modo a captar e receber somente coisas boas. Amar é ver somente o lado positivo da pessoa. Quem vê apenas o lado negativo dos outros, cria um inferno para si próprio. Todas as pessoas têm o lado positivo e o negativo, possuem qualidades e defeitos. E quando reparamos nos defeitos, esses parecem manifestar-se de modo mais acentuado. Não é preciso ter pressa. A impaciência acelera o envelhecimento, eleva a pressão arterial e apressa a morte. Tudo chega ao seu tempo. Todos os acontecimentos são ótimas oportunidades para a evolução. A felicidade repartida com o próximo dura para sempre. A vida é cheia de altos e baixos. Aquele que não tem vontade, coragem, autoconfiança e força para se levantar após a derrota, está fadado a ser um eterno derrotado. Onde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aparecerá sempre o paraíso em sua volta, se você mantiver acesa a luz da verdade na sua consciência. Não te queixes do tempo, não te queixes de nada. Os queixumes tornam a mente sombria. A mente sombria atrai sombras. Quando uma pessoa correta se torna infeliz, a causa não está na sua honestidade, e sim na mentalidade crítica e estreita. Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto